Oi gente, eu sou a Patrícia, fundadora da Empreguiafro, executiva da área de recursos humanos. Estou muito feliz de estar aqui hoje com o Ricardo John, da agência de publicidade J. Walter Thompson. É um dos mais novos clientes da Empreguiafro. E hoje a gente vai conversar sobre carreira na publicidade, sobre publicidade, diversidade e o que mais vocês quiserem saber. E, John, queria que você começasse contando sobre a sua carreira. Como é que você começou no mundo da publicidade? Como é que a publicidade chamou a sua atenção? Eu sou de Florianópolis, não sou daqui de São Paulo. E Florianópolis, obviamente, é um mercado muito menor que o mercado de São Paulo. Mas eu sempre gostei muito de escrever. Eu sempre fui um cara mais de humanas do que de exatas. E quando você é uma pessoa de humanas, te sobra pouca opção, assim, dentro daquele esquema de carreira rígido. Você faz ou administração ou algumas outras faculdades. Economia, engenharia. A economia já é exatas, né? E eu era péssimo. Eu não era péssimo. Eu rodei três vezes de ano. Eu rodei uma vez na oitava e duas vezes no primeiro. Então eu era terrível no colégio. Então a escrita, eu gostava de escrever, eu gostava de história. Era meio que um refúgio meu. Então eu acho que eu fui meio que malandramente e inconscientemente sendo levado para um lugar onde eu pudesse... Escrever mais. Minimamente performar bem, entendeu? E aí eu vi as propagandas, eu sempre gostei muito de ver propaganda. E eu achei assim, pô, está aqui uma coisa que eu acho que deve ser divertido de fazer e que dá alguma grana. Assim, sendo muito realista. Legal, você vem sendo duas coisas. Diversão e grana. Eu sabia que eu não ia ser poeta, eu sabia que eu não ia ser escritor, eu sabia que eu não ia ser historiador. Obviamente, quando você vem de uma família do Sul, a gente tem esse termo, né? Não sei se esse termo existe fora do Sul. Leitear, né? Quando você vem de uma família de Leitear, e eu sou de uma família de Leitear, sabe? Uma família que tem grana, é uma família que consegue, de alguma maneira, te colocar em lugares onde você pode... Se você demonstrar algum talento mínimo, você é empregado, não sei o quê. Sim, você poderia literalmente escolher. Você acaba não tendo essa insegurança de não vencer na vida tão grande quanto a maioria das pessoas tem, né? Isso é um fato, infelizmente. Mas de cara você foi fazer a faculdade de publicidade? Não tinha faculdade de publicidade nessa época em Florianópolis. Então, o que eu fiz foi... Meu pai trabalhava com concessionárias Fiat, e eu pedi pra ele me conseguir um estágio numa agência. Pistolão puro, sim. Nossa, de cara. De cara. E aí eu fiz primeiro um estágio numa agência de um amigo do meu pai, Florianópolis, e nesse estágio eu vi que era o que eu queria fazer. Olha que legal. Foi aí, eu falei, puta, me encontrei. Mas você começou na criação, não? Comecei na criação. Eu sempre quis ser criação. Sempre, sempre. Você já de cara... Desde sempre. Queria criar as propagandas. Desde sempre, desde sempre. Eu sempre quis ser criação. E aí, quando eu fiz esse estágio, eu falei, puta, é isso que eu quero fazer. Você tinha quantos anos? Eu tinha 19. Olha que legal. Tinha 19, é. Fiz esse estágio, três meses. Você apaixonou ali pela criação. Mas eu devia ser muito ruim, porque eu não fui contratado. É, você era só um estagiário, né? É, exatamente. Eu não fui contratado. E aí, depois disso, aí veio o período da vagabundagem extrema. Eu fiquei, acho que uns seis, oito meses sem fazer nada. E aí, nesses seis, oito meses, eu passei numa faculdade de administração. Passou na faculdade. Sexta chamada. Sabe, assim, terrível. Aí passei, comecei a fazer essa faculdade de administração. E me deu mais certeza ainda que eu estava completamente perdido. Aí, de novo, papai. Aí eu fui lá e falei para o meu pai, puta, eu preciso de outro estágio. Aí o meu pai me conseguiu outro estágio em Florianópolis. E em publicidade. E em publicidade. Aí eu fiz esse outro estágio. Aí, no meio desse outro estágio, eu senti que eu estava melhorando. Que eu já sabia escrever melhor. Que eu já sabia, sabe? Eu já sabia juntar as palavras de uma maneira que chamasse a atenção das pessoas. Para a causa ou o motivo pelo qual eu estava anunciando. E o que chamou a atenção dos outros publicitários. Isso. Mas mesmo assim, eu não fui contratado, tá? Também não fui. Não. Aí, depois desse estágio, eu fui para... Eu consegui um outro pistolão. Outro pistolão para São Paulo, para trabalhar na Léo Burnet como estagiário. Isso eu tinha já 20 anos já. Já era para eu estar engatado, mas eu não estava. Sim, mas foi no seu tempo. E aí, beleza. Só que era verão, né? Era verão. Aí eu fui para a Léo Burnet e você vê a dimensão do mercado publicitário de São Paulo. Você vê a conta da Fiat. Outra visão. Outra visão. Quando você está em São Paulo, né? Você se sente pequeno. E quando você se sente pequeno, você tem duas opções, né? Ou você corre ou você luta, né? Sim. E aí, no primeiro momento, eu falei, puta, vamos nessa. No primeiro dia, eu fui de terno em gravata. Para você ter uma ideia na agência. Foi ridículo. Um terno grande, puído. Uma gravata enorme do meu pai que... Mas era a visão que você tinha do sul. É, mas assim, foi um alvo de chacota, né? Lá dentro da agência. No segundo dia, eu entendi que não, que não era assim. E aí, eu fiquei um, fiquei dois meses. E aí, no terceiro mês, eu desisti. Voltei para Florianópolis, porque era verão. Ai, as praias de Floripa. Eu era um cara completamente desfocado nessa época. Mas assim, como é que a sua carreira deslanchou? Como é que você cresceu na publicidade? Porque me caiu uma ficha. Eu tive um chamado em algum momento que falou assim, agora chega. Agora você já está com 21 anos de idade, meu. Chega. Você voltou de novo para a gente. Voltei de novo para outro estágio. Em São Paulo. Em Florianópolis. E aí, nesse estágio, em Florianópolis, eu fui chamado por uma agência em Florianópolis, de verdade, contratado. 800 reais, na época, eu lembro direitinho. E aí, quando você é contratado, quando você recebe o seu primeiro salário, isso te empodera, né? Poxa, olha o valor do dinheiro, né? Isso te empodera. Você fala, bom, peraí, isso aqui eu consegui com o que eu consegui escrevendo no meu Word, né? E aí, depois disso, eu peguei e montei uma pastinha, que é o que a gente chama de propaganda. De portfólio. É, um portfólio com as peças que eu tinha. Consegui contato pela primeira vez sem o meu pai, dessa vez, porque eu fui o dono da agência. Agora eu vou correr atrás. E me deu uma indicação em São Paulo. E aí, a partir dessa indicação, eu visitei 27 agências em São Paulo. Em uma semana, em duas semanas, 27 agências. Mas não tem tudo isso ainda até hoje, né? O quê? De agências. Tem muito mais, né? Tem muito mais. Tem muito mais. Nossa. Eu visitei as 27 maiores agências, assim. Então, era pessoas legais, pessoas não tão legais, pessoas que te dão um coaching, pessoas que falam... Te desprezam, né? Eu fico em Florianópolis, Florianópolis tem praia, tem surf, não vem pra cá. Pessoas que não sei o quê. Ainda é o MAP BBDO, que é uma grande agência. Super famosa. Uma grande agência. Não é só uma agência grande, é uma grande agência. Eu encontrei um redator chamado Alexandre Peralta, que é um dos grandes nomes da propaganda, que ele olhou a minha pasta com atenção. Ele tirou um tempo pra olhar a minha pasta com atenção. E falou, cara, o seu trabalho é legal. Mas você ainda não tá pronto pra vir pra cá. Então, faz o seguinte. Volta pra Florianópolis. Esse aqui é o meu e-mail. Ele escreveu o e-mail dele. E vai me mandando os teus trabalhos e eu vou montando a tua pasta. Olha que legal. E aí eu voltei... Ele foi uma espécie de mentor pra sua carreira. Foi, foi, foi. Muito. Aí eu voltei e aí aquilo meio que deu uma gasolina pra mim, me deu um gás. Eu comecei a escrever e mandar pra ele todo dia. Ele falava, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom. Nossa, olha como é bom a gente ter um mentor na carreira. Isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, isso aqui já foi feito, isso aqui não sei o quê. E aí depois de um tempo ele falou, cara, você tá pronto. Pode vir de novo pra São Paulo mostrar a pasta. E aí você veio pra OMAP? Não, não tinha vaga na OMAP. Eu acho que na verdade ele era um mentor tão justo que ele falou, você pode, eu entendo isso hoje, eu não entendi isso antes. Sim. Eu acho que assim, você tá pronto pra começar, mas você não tá pronto pra começar na OMAP. Tá. Eu acho que nas entrelinhas era um pouco o que ele quis dizer. Aí o meu chefe na época lá em Florianópolis, César Struve é o nome dele, é um cara muito generoso, porque ele gostava muito de mim na agência dele, mas mesmo assim ele... Queria se projetar. Ele falou, cara, eu vejo que você não tá feliz aqui em Florianópolis, o Peralta já tinha me dado algumas indicações de São Paulo e ele falou assim, então eu vou fazer o seguinte, você vai falar com o Zusa Tupinambá, que foi um outro mentor meu, na OGV, porque eu vou te indicar. Aí já não foi uma indicação tão embaraçosa, porque já era uma indicação que eu sabia que eu tinha o aval de um caramba muito bom. Você já tinha também uma consistência do que você fazia, né? Então, assim, o Zusa chegou naquela sala na OGV, daí eu me lembro direitinho, peguei a autoviação catarinense, cheguei, fui até lá no 12 horas de viagem, cheguei, fui na OGV e o Zusa, na hora que ele abriu a porta, assim, ele já me olhou com aquela expressão de... Ok, pistolão, o que temos aí? Sabe? Vamos lá. Aí, beleza, aí na hora que ele viu a pasta, ele falou, bom, ok, dá pra brincar aqui, dá pra trabalhar, ele tem potencial pra crescer. E faz quantos anos que você está na publicidade? Isso foi em 1999. Gente, quantos anos. E aí ele me contratou, ele não me contratou, ele me deu o estágio. E aí, assim, aí ele me deu o estágio e falou, cara, começa o estagiar aí. E aí era de 99 pra 2000. Então aí deu 2000, aí eu vim pra São Paulo, aí eu comecei na OGV. Aí a partir do momento que você está exposto ao mercado de trabalho, aí você realmente, se você tiver com as suas antenas abertas, se você tiver com os seus canais de percepção aguçados, se você junta vontade com necessidade, aí você começa a aprender muito. Não, isso é muito legal. Eu ia justamente pedir pra você destacar essas competências de estagiário. Porque você começou como estagiário, eu também comecei minha carreira como estagiário há 17 anos atrás e o que a gente consegue olhar e que você fala, não, é esse cara que eu quero pra trabalhar comigo. É essa vontade. É vontade. Eu acho assim, vontade, garra e curiosidade são coisas que fazem de um estagiário um futuro empregado. Eu acho muito assim. Obviamente você tem todas as regrinhas, todas as convenções sociais, toda aquela capacidade que você tem que ter de absorver o ambiente à sua volta. Porque você precisa absorver o ambiente à sua volta pra você não ser um estranho lá dentro, né? Sim. Eu acho que todos nós já passamos por isso, sabe? Assim, de repente, peraí, eu tô falando alto demais aqui dentro. Sabe? Peraí, eu tô perguntando demais pra esse cara, esse cara já não tá me aguentando mais. Porque você tem que treinar o seu olhar e a adequação ao ambiente, né? É, muito. Mas a publicidade, John, ela traz muito de curiosidade. E você, que é da área de criação, tô falando assim, como recursos humanos, como pessoa que contrata. É a área mais desejada por muitos estudantes de publicidade, é a área mais mística, digamos assim. Porque as pessoas falam, pra estar na criação, precisa ter um certo dom. Planejamento, atendimento, mídia, a gente aprende, a gente desenvolve. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua percepção. Existe esse dom pra criação, alguma coisa muito diferente? Eu acho que não existe dom nenhum. Isso é de verdade. Você desenvolve. Eu não acredito na palavra dom. Eu acho que a maneira como ela é empregada faz com que as pessoas não se esforcem tanto quanto elas deveriam pra se tornarem pessoas que parecem que tem um dom. Mas por que? Você acha que a criação é muito mística no meio da propaganda? Eu não acho nada mística. Eu sou descendente de alemães. Eu acho que a criação... Coloca um peso a mais na criação. É fruto de trabalho, observação, fação, refação, referência. Assim, a minha escola é uma escola que eu tinha que fazer 30 roteiros em uma manhã. É uma escola que eu tinha que fazer 200 títulos em três dias. Então, assim, da mesma maneira que os Beatles, até se tornarem os Beatles, eles ficaram em Hamburgo, anônimos, tocando seis vezes por dia, durante oito horas, durante dois anos... Muito treino. É muito treino. É muito treino. É um desenvolvimento mesmo dessas competências. Porque você vai criando esse legado intelectual. Sabe, assim, isso é o que você vai usar mais pra frente, assim. Eu acho que o que a sociedade vem fazendo nos últimos anos, e isso eu acho que é inconsciente, é que, diferente da nossa geração, nossa geração, ela admirava pessoas que ralaram muito pra chegar onde elas chegaram. É, tinha uma certa estabilidade. Sabe, que eram caras que começaram como office boy, gerente, gerente geral, não sei o quê, não sei o quê. E foram chegando no topo dessa cadeia alimentar profissional. Sim. A geração que tem hoje, talvez ela tenha exemplos que façam parecer que é mais fácil. Porque você pega o Max Zuckerberg, 22 anos de idade, bilionário. É. O cara do Google, 19 anos de idade, bilionário. Então, assim, você vai direto ao sucesso sem prestar atenção na trajetória que levou ele até lá. Sim. Então, eu acho que um grande erro dos estagiários hoje é achar que ele tá há um ano de ser extremamente bem sucedido. Não é. Que vai ser tudo muito rápido. É uma construção. É um jogo, você tem que ser paciente e você tem que trabalhar, porque quanto mais você trabalha, mais você cria bagagem, você vai apanhar muito, você vai chegar em dias achando que você não tem capacidade, mas você tem e você vai virando esse jogo. Não, isso é muito legal. Desenvolver o seu talento, o seu olhar, as suas competências, quanto mais vontade você tem, mais você consegue. Um médico faz residência por seis anos antes de ser chamado um médico. Porque precisa desenvolver a precisão. precisa desenvolver o olhar, as competências, né? John, você acredita que a publicidade, a propaganda mudaram muito nos últimos dez anos? Como é que você vê a influência da propaganda na vida das pessoas hoje? A propaganda talvez tenha mudado menos do que deveria ter mudado ante a influência que ela tem na sociedade. A propaganda é muito forte, principalmente no Brasil. A propaganda, ela inspira comportamentos, né? Sim, muitas vezes ela reflete, assim, na maior parte do tempo a propaganda reflete comportamentos e foi isso que a gente meio que se dedicou a fazer nos últimos dez anos. Mas eu acho que nos últimos dois anos, eu diria, a gente começou a prestar mais atenção no papel que a gente tem, no papel que as marcas têm para inspirar comportamentos. Que eu acho que esse é o próximo passo. A gente é grande demais para não ter opinião. A propaganda é muito grande, é muito forte, é muito influente para não ter opinião. Então eu acho, assim, que nos últimos dois anos isso vem mudando, assim, eu acho que a gente está ficando mais corajoso. Algumas marcas estão ficando mais corajosas. A gente tem algumas aqui que são muito corajosas. Então, mas você acha que é um movimento das marcas para as agências ou as agências influenciam também as marcas? Eu acho que é mais as marcas influenciando as agências. Assim, o que eu vou falar é extremamente perigoso, mas as agências, no geral, são muito covardes. As agências, o que dita a elas é muito mais o status quo do que desafiar o status quo. Então, assim, nesse momento a gente acaba precisando muito que algumas marcas nos façam ver que a gente pode, de fato, ser um pouco mais corajoso nas opiniões que a gente exerce. E na maneira como a gente comunica para as audiências. Eu cito um exemplo assim, a gente tem um cliente aqui, Avon. Sim, eu ia falar disso. Avon é um cliente que, de fato, ele pratica o que ele prega. Sim. E ao praticar o que ele prega, ao ser diverso, ao praticar a diversidade dentro da própria empresa, na maneira como eles se comunicam para o grande público, eles acabaram nos inspirando também a ser dessa mesma forma aqui dentro. Porque você começa a sentir um embaraço de não ser isso. Você começa a olhar e você fala assim, cara... E a sua responsabilidade frente à sociedade, inspirar essas pessoas. Eu ia falar justamente desse exemplo, porque eu comecei na Avon em 2015 e é um dos meus maiores clientes também, num programa de diversidade, de inclusão e de um movimento de influenciar internamente a gestão das pessoas e o olhar para a contratação e para a seleção, enquanto em paralelo eles começaram a fazer esse exercício de mostrar-se para a sociedade de forma diversa. Porque a propaganda precisa ser diversa. E o grande movimento que eles fizeram de colocar a primeira protagonista negra da história do Brasil como garota propaganda de maquiagem, que para nós, mulheres negras, não tinha. Não tinha produtos específicos e uma mulher negra, protagonista não tinha. E eu me lembro de estar no intervalo da novela das nove assistindo, Karol Conká aparecendo na propaganda. Poderosa. E um monte de gente que me mandou mensagem, você viu a Karol Conká na Avon e não sei o quê? E depois eu fui fazendo os processos seletivos e os candidatos que vinham nos processos seletivos falando, eu comprei a máscara de cílios da Avon porque eu vi a Karol Conká. Eu comprei tal coisa, porque a compra, a venda é uma consequência, mas essa inspiração toda e que é a construção e para a Karol chegar lá foi o trabalho de vocês, né? E aí, John, dentro disso, nesses últimos dois anos, pela sua percepção, a propaganda está mais diversa. Que a Avon é um case maravilhoso, é uma ponta. Mas dos outros clientes da Thompson, de forma geral você vê a propaganda mais diversa. Eu vejo um pouco mais diversa. Eu acho que, obviamente, você vai ter... E aqui é um pouco polêmico, tá? Mas assim, você vai ter as marcas que fazem isso por marketing e você vai ter as marcas que fazem isso por crença. E muitas vezes você consegue sentir a diferença entre uma e outra. Você consegue sentir as que fazem por marketing e fazem por crença. Mas você quer saber que você comece por marketing até que vire uma crença. Até você acreditar. Mas que você pelo menos comece. Entendeu? Assim, eu acho que assim, para a Avon é uma coisa muito natural. Mas você vê outras marcas que você nota que pode não ser muito verídico, mas eu acho que eles precisam... A gente precisa começar de algum ponto. Seja ele maquiavélico, seja ele... Seja ele maquiavélico, seja ele genuíno, a gente precisa começar. Por exemplo, a gente tem... De novo, voltando ao Avon. A gente tem um cliente que ele é muito diverso, que ele acredita, que ele crê nisso de verdade. E você não pode ter do meu lado, do lado da minha cozinha, só um mesmo tipo de pessoa. Porque só esse mesmo tipo de pessoa não vai refletir a diversidade que eles querem de verdade refletir. Então você precisa ter um time diverso. Você precisa ter um time plural. Porque você vai atender muito melhor o seu cliente e, consequentemente, a maioria da população. Isso é uma coisa que eu acho que as grandes indústrias, as grandes empresas do Brasil ainda não perceberam. Que uma visão plural é uma visão mais criativa e que dá dinheiro. Sim. No final das contas, isso pode ser não ser a curto prazo. Sim. Mas a médio prazo dá dinheiro. Claro, a diversidade ela é lucrativa. Até porque, falando especificamente em diversidade étnico-racial, nós negros somos a maioria da população e a maioria economicamente ativa. E quando a gente olha o cenário econômico que nós vivemos, de crise, começando a respirar, mas um cenário político totalmente conturbado, quem mantém a economia da população brasileira é quem está economicamente na ativa. E é a população negra que está trabalhando em comércios e serviços e consumindo. Esse é o maior argumento que eu levo para os clientes da Empreg Afro e que eu tenho o maior orgulho de ter a Thompson como cliente, a primeira agência de publicidade do meu hall de clientes. O que é uma vergonha? É, mas ao mesmo tempo... Mas é o começo ao mesmo tempo. É isso que você falou, esse movimento de ver as marcas, os seus clientes, olhando economicamente. Porque é isso, nossa sociedade é capitalista, a gente precisa sobreviver. E isso influenciou vocês de certa forma. E é isso que é legal, que também queria que você falasse a sua percepção, do quanto também é possível influenciar outras agências e outras propagandas. Porque você tem internamente um time diverso, que vai pensar de forma diversa e vai produzir mais, você vai atingir mais a expectativa do cliente. Mas o mercado publicitário é a maior crítica do movimento negro. Que a gente quase não aparece, que quando aparece estamos a maioria com a pele mais clara, ou escondidas na propaganda. E como é que a gente muda isso, John? Bom, sobre influenciar outras agências, eu acho que tem um ponto sobre a mudança, como a propaganda em si está mudando, que eu acho que é um ponto que pode nos ajudar. Que durante muito tempo a propaganda foi, durante a sua vida toda, a propaganda foi uma coisa plástica, que quando tinha a intenção de retratar a realidade, era uma realidade fantasiosa. Mas reproduzia muitos estereótipos e reforçava-se, privilégios. Uma realidade fantasiosa, enviesada, falsa e que deturpava, e que deixava um legado muito ruim, do ponto de vista social. Contribuiu para a formação dessa nossa sociedade, né? Agora, com o advento dessas novas tecnologias, que tornam todas as pessoas, tornam todas as pessoas broadcasters, que tornam todas as pessoas, seus próprios canais, a propaganda hoje tem muito mais obrigação de retratar a verdade sob o risco de ser desmascarada. E eu acho que essa mudança... Porque ao mesmo tempo as pessoas criticam, postam nas redes sociais, levantam hashtags e aquela propaganda vai para o buraco. Então eu acho que essa mudança de comportamento das pessoas em relação ao que elas entendem como propaganda, já está fazendo com que marcas e empresas, muitas vezes forçosamente, virem e passem a olhar, passem a enxergar isso de uma maneira mais ampla. E aí as agências têm que acompanhar esse movimento. As agências têm que acompanhar isso. No nosso caso, assim, foi uma... Eu acho que falo assim, a gente teve um despertar, muito com base de minha avó, e eu tinha um incômodo pessoal meu, um incômodo pessoal meu muito grande, eu estou há 20 anos em agência, eu olho a minha volta e eu vejo... Muitos homens como você, né? Eu vejo eu. Homens brancos, de famílias... Homens brancos e famílias que sempre têm uma largada mais favorecida. Sim. E ao mesmo tempo, assim, a gente recebe os nossos briefs e fala, precisamos falar com a classe A, B, C, 25, 45 anos, precisamos falar com pessoas nas comunidades, e aí a gente fica naquele achismo, porque a gente não tem ninguém que esteja lá dentro mesmo, de fato, e que possa nos dar a real. Bom, agora vai ter com a Empregue Afro, tá, gente? Então, esse é um objetivo. Sim, a gente... No final eu vou contar para vocês sobre o programa que a gente desenhou aqui, que está fantástico, que tem a Rafaela Martins, publicitária, gerente aqui da Thompson, como a nossa sponsor, maravilhosa. Vocês vão vê-la, é que ela gosta de ficar nos bastidores, tá? Mas vocês vão vê-la no vídeo que a gente logo mais vai publicar. Em outros momentos, vocês vão me ver com a Rafa também em outros momentos. Vocês podem mandar perguntas, porque a gente está aqui conversando, e eu vou acrescentando as perguntas de vocês. E a gente já falou da carreira do John, nesses 20 anos de publicidade, já falamos de propaganda e já tocamos no ponto mais sério, mais delicado da publicidade hoje, que é a questão da representatividade negra, e como ela aparece, né? Tem pergunta, Rafa? Eu lembro que tem uma pessoa que colocou, que trabalhou em agência por muitos anos, e não viu um crescimento profissional, e que também não via as agências com esse interesse em promover mais a diversidade, o que a gente já falou aqui, que tem a ver com o interesse das marcas e o posicionamento das empresas. Porque é muito mais fácil as empresas influenciarem as agências do que a agência influenciar. Mas nesse processo de criação, não existe uma certa liberdade de sugerir peças e sugerir formas de propaganda, John, ou não? Sim, existe uma liberdade. Mas você precisa que o outro lado... Esteja aberto, né? Esteja aberto para isso. Eu acho que... É o que a gente já conversou. Acho que, assim, aos poucos, as marcas estão, de fato, entrando nesse território, desbravando esse território. E as agências também, assim, na verdade, assim. E eu acho que, dentro da representatividade, a gente vai ter que chegar num nível onde a representatividade da população negra seja o mais próxima possível do real dentro da propaganda. Sim, essa tem que ser a intenção. Sim. E a gente tem visto um movimento bem bacana. A gente, hoje, nossa, população negra, somos 54%. Existem estudos específicos na propaganda que não chega a 6%, 10% das propagandas com modelos negros. E quando tem, são modelos negros de pele clara. Há uma crítica de um certo embranquecimento também do modelo negro que é usado. Por conta da sociedade machista e racista que prefere, às vezes, quando coloca, coloca alguém de pele mais clara para ser mais aceitável. Mas o que a gente percebe é que as pessoas, tanto brancos quanto negros, brancos que estão começando a pensar mais agora sobre isso, estão começando a refletir, que fizeram esse exercício que você fez, parar para olhar ao redor e se ver muito e não ver mais diversidade, pô, tem alguma coisa errada, já que a maioria da população é negra. E o movimento negro que também faz isso e que pressiona muito. Mas também quando acerta, super elogia e super agradece. E isso também acho que é bacana, ter os exemplos bons. A gente teve como modelo negro por muitos anos o Sebastião da C&A, você lembra? Que era a única propaganda que tinha ele. E também ele não saiu de lá para fazer outra coisa porque ele ficou marcado. No outro posto a gente tinha um garoto propaganda da Bombril, que eu não lembro o nome dele, que é branco, mas ele também ficou muito marcado fazendo só aquilo. Como é que a criação também se reinventa para trazer modelos que representem a sociedade e que trazem essa proximidade com as pessoas? Acho que você, em primeiro lugar, não estereotipando demais o que você espera desse modelo. Sabe assim, porque a gente vive, a gente foi construindo esses estereótipos ao longo do tempo e esses estereótipos acabam não refletindo a realidade. Então acho que a gente tem um exercício de autoconsciência que a gente tem que ter de que os nossos modelos têm que ser modelos reais. E se você vai para modelos reais, não é a bolha. É a sociedade. É uma coisa muito mais ampla. Sim. Então eu acho que... Aí eu acho que é um esforço conjunto entre marcas e agências de fazer com que o que a gente mostra, o que a gente exibe para centenas de milhões, de milhares de pessoas, tem que ser um reflexo da nossa sociedade. Eu tenho uma curiosidade, pessoal, se a escolha do garoto propaganda, ser um modelo, ser uma pessoa mais anônima, ela é conjunta, marcas e agências, mas tem toda uma estratégia, né, de como atingir as pessoas. Sim, sim. Para uma pessoa mais famosa, ela atinge mais... Pessoas que inspiram confiança, pessoas que conversam ou conectam melhor com o público que você quer atingir, sabe, assim, pessoas que têm uma... um histórico de uso desse determinado produto, sempre tem uma... De verdade, né? Sempre tem um motivo, exatamente. Porque senão a pessoa é só um... é só uma celebridade que fala sobre o produto. E acontecem aquelas gafes, o cara faz a propaganda de um produto e depois ele é flagrado usando outro. Usando outro produto, exatamente. Ela precisa ter alguma conexão. Sim. Muitas vezes você força um pouco essa conexão, mas ela precisa... precisa ter algum gatilho emocional na pessoa que assiste. Por isso, né? Porque está cada vez mais real. Exatamente. Está cada vez mais conectada. A Carol com o Caen é um exemplo. Ela tem uma conexão emocional ali. E tem, né? Não, e agora ela lançou uma linha específica dela que está linda e atingindo cada vez mais mulheres, né? Muito bom. John, estou perguntando o que você espera do perfil e dos profissionais que trabalham em agências de publicidade. Que, no mínimo, eles sejam extremamente curiosos, que eles tenham uma fome de conhecimento muito grande, que eles saibam ouvir, sabe? Que eles não cheguem achando que isso aqui é fácil porque não é. Sabe? Que eles saibam ouvir as pessoas que vão aconselhá-los e que eles tenham ambição de crescer dentro daqui. Sabe? Que eles não acham que isso aqui é um emprego, isso aqui é uma carreira. É, é uma carreira. E é importante o papel do mentor, do aconselhamento. É, é uma preocupação nossa, inclusive, no projeto que a gente tem junto, a gente determinou alguns mentores para que, inclusive, eles tenham metas, para que, inclusive, eles estejam aqui porque estão aqui e tenham as mesmas condições que as outras pessoas. sim. A gente, no slogan do programa que a gente criou, que a criação arrasou no programa. É interno. Um salve aqui ao Érico Braga e a Mariana Borga. vocês arrasaram. A arte ficou bonita, a chamada ficou muito legal e um dos slogans criados, porque foram várias peças, a gente não vai divulgar, tá? É interno, mas depois eu posso até compartilhar uma coisa ou outra, né? Nós somos iguais, mas as oportunidades não são. É uma frase muito forte e é uma forma de levar essa reflexão para o público interno, que é a maioria dos publicitários, falando especificamente aqui da Thompson, é uma das grandes agências que a gente tem hoje que tem grandes contas de grandes marcas, muito representativas, principalmente no nosso dia a dia em termos de população negra. E pensar que as oportunidades não são iguais, porque a gente não tem uma equipe diversa, mas tem marcas vendendo para essas pessoas, nos fez levar ao programa 2020. A gente tem essa meta de 20% de profissionais negros aqui na Thompson até 2020, por isso que é programa 2020, por isso que vocês viram nas peças que foram divulgadas esse logo 2020. E qual é o desafio, John, dos outros gestores da agência? Porque você cuida de uma parte que é a criação. Falando do board, da diretoria, o CEO está super engajado, como é que vocês conversam entre vocês para essa importância? Porque eu vejo, como Patrícia, profissional de RH há 17 anos, selecionando pessoas e indicando para grandes executivos como você. O nosso desafio é o olhar do executivo para essa pessoa. Como é que a gente pode falar para esses gestores olharem o potencial, o talento? Porque a pessoa chega com essa vontade. Mas existe a barreira do racismo, existe o viés inconsciente de preconceitos e estereótipos que a gente falou aqui, que a gente quebra na propaganda, mas é o reflexo da nossa sociedade. Como é que os gestores que são a maioria de homens brancos, cheios de privilégios, como a gente costuma falar da nossa sociedade, podem desmistificar isso, quebrar esses estereótipos e começar a olhar os candidatos que vão compor a equipe pelo talento, né? Eu acho que a gente tem que ser o mais... o mais verdadeiro e natural possível e a gente tem que, de verdade, aceitar que nós fomos muito mais favorecidos no nosso início de carreira do que eles. E a gente tem que, de verdade, eu não estou falando aqui de condescendência, tá? Sim. O que eu estou falando aqui é de reconhecimento. de reconhecer os privilégios. A gente tem que reconhecer esses privilégios e a gente tem a nossa... uma... uma obrigação, uma palavra feia, mas a gente tem que ter a vontade de superar esse gap a partir do conhecimento que a gente pode passar para eles. De verdade, assim, eu tive toda a felicidade do mundo de fazer cursos de inglês, tive toda a felicidade do mundo de ficar de bobeira um ano sem saber o que fazer, eu tive todos esses benefícios, todos esses privilégios ao longo da minha vida, assim. Eu tive o privilégio de não olhar para a raça a minha vida inteira. Sim, não ser barrado, de não ser nada, eu tive todos esses privilégios. Assim, e eu acho que, assim, a gente precisa ter a vontade de igualar o gap. Eu acho que se a gente tiver a vontade de igualar o gap, a gente tem conhecimento para passar. Entendeu? E a gente vai conseguir superar esse gap com essa vontade. Promover uma sociedade justa, né? Todo mundo aqui tem muito a ensinar. Entendeu? assim, a gente não pode assumir que as pessoas que vão entrar aqui, elas não tiveram a mesma formação que eu tive. Sim, histórico de vida totalmente diferente. Elas têm outro histórico de vida, sabe? Assim, eu fiz intercâmbio na Europa, eu sou um leitear. Entendeu? Assim, eu prevaleci, eu acho que tem que ser uma troca. Entendeu? Então a gente tem que fazer essa troca, porque na verdade, o que acontece é, eles vão me dar muita coisa que eu não tenho. Sim. Eles vão dar para os gestores coisa que eles não têm. Vai trazer contribuições do seu histórico de vida, da sua visão, né? A gente é forçado a ter isso. A gente deveria ser por lei isso pra gente, porque nós somos uma área que lida com criatividade, e criatividade, por definição, é uma visão plural do mundo. Essa é a definição. Adorei isso. Essa é a definição de criatividade, é uma visão plural do mundo. É você conseguir conectar coisas aparentemente dispares e formar uma terceira coisa que fale com todo mundo. Então, faltava esse plug aqui. Então, assim, a gente ficou muito tempo nas nossas torres de mafim, porque nós lemos livros de sociólogos e coisas, e a gente acha que a gente conhece a sociedade, mas a gente não tocou na sociedade. É. Então, acho que agora é essa parte. Vamos conversar, vamos almoçar junto, vamos trabalhar junto, né? Então, eu acho assim, essa vontade de trocar acaba fazendo toda a diferença. Eu acho que vai fazer toda a diferença. Bom, a Jéssica está perguntando se você acha que a maior consciência da população negra pode ser considerada uma revolução na comunicação. Olha, de onde a gente estava, para onde a gente pode chegar. e para onde queremos chegar, né? Sim. Se a gente conseguir ter uma representação justa do que é a sociedade brasileira, isso sim é uma revolução. se você olha um gap, perdão, te interromper. Não, pode falar. Você olha um gap muito grande, você vê o primeiro-ministro do Canadá que faz um ministério com metade de mulheres e perguntou para ele por quê? Porque nós estamos em 2016 e você vê o nosso ministério com homens brancos poderosos, não sei o quê. Então, assim, se o exemplo vem de cima, nós estamos em cima, dentro da nossa indústria. Então, assim, nós temos que dar o exemplo. Então, eu acho que, eu acredito muito na disseminação dos bons exemplos. Então, eu acho que, sim, a gente consegue, de fato, revolucionar a maneira como a nossa sociedade se vê. Sim. Jéssica traz um movimento que vem acontecendo de consciência da própria população negra. Porque, por exemplo, há uns anos atrás, pessoas mestiças como eu, de pais negros, de pele clara, filhas ou netas de homens pretos com mulheres brancas ou mulheres pretas com homens brancos que saíram nesse tom aqui, não se declaravam como negros, alisavam o cabelo e se viam como brancos, se declaravam como brancos, até porque também tinham inúmeras propagandas com mulheres com cabelo liso. Sim. E nós éramos totalmente invisibilizadas. O que tem acontecido de forma muito diferente, eu vejo a Carol Conká como uma grande protagonista dessa geração, esse pessoal de 20 anos agora, é a geração tombamento. É verdade. A gente fala que é a geração tombamento e em relação a esses jovens da população negra, mais ainda. Porque eles se assumem com cabelo black, eles se assumem com cabelo colorido, com trança, com grande, e eles exigem cada vez mais dessa presença nas propagandas. E a Carol, para mim, ela é o grande ícone dessa geração que tomba, que fala, que tem atitude. E é isso que a gente espera ver também dos profissionais que trabalham nas agências. É lógico. Eu acho que a população negra durante muito tempo lhes foi negada a autoestima. Muito. De ter uma autoestima, sabe, de puta, eu sou lindo, eu sou poderoso, sabe, eu sou a origem disso aqui tudo, entendeu? E durante muito tempo a minha ancestralidade não é vergonhosa, a minha história não é vergonhosa, porque não foi essa história que contaram na escola. de repente você começa a ver essa exuberância, o perdão da expressão, o mundo está extremamente politicamente correto hoje em dia, saindo do armário. Sim. Sabe, você vê, tem uma exuberância saindo, assim, você nota o brilho nos olhares, eu acho que tem uma... Sim. Tem uma mudança acontecendo, sabe, assim, e a gente está fazendo parte disso, e a gente tem que fazer parte disso. Tem que fazer, a propaganda tem que refletir tudo isso. E é muito legal. Você não deveria nunca alisar o seu governo. Não, eu alisei até 2010, por exemplo, porque eu trabalhava, eu comecei como estagiária, e trabalhando em RHs, de empresas extremamente formais, naquela época, eu achava que o cabelo liso não seria... O cabelo crespo, como ele é hoje, cacheado, tal, não seria aceito. tanto que eu passei por situações... Eu não pensei que são suas. Não, mas eu passei por situações. Usava o cabelo liso, dia que estava muito calor, lavava, enrolava, ia com ele assim, o meu diretor financeiro chegou para mim um dia e falou assim, nossa, você não se arrumou para vir trabalhar hoje? Aí eu, como não? Tomei banho, lavei o cabelo, passei creme, mecha por mecha, dá um trabalho no nosso cabelo. Cara, na hora, eu fiquei sem reação, fiquei sem saber o que falar, porque isso foi, sei lá, 2012, faz pouco tempo. Por que que um diretor financeiro achou que eu era coordenadora de rega na época? Por que que ele achou que eu não estava arrumada o suficiente para o ambiente de trabalho? Ele já trabalhava comigo há dois anos e pouco e sempre tinha me visto de cabelo liso. Mas aquele dia estava muito calor, tomei banho e deixei o cabelo enrolar. E muitas outras mulheres passaram por isso. Por conta também da construção, do estereótipo da mulher bonita, magra, esbelta, do cabelo liso. A gente perseguiu isso por muito tempo porque era só o que a gente viu nas propagandas. Propaganda de cabelo, propaganda de shampoo, propaganda de cabelo não, propaganda de shampoo, propaganda de creme. E as linhas, as marcas, não tinham produtos específicos. E coisa que a gente já vê de cinco, quatro anos para cá. É uma... Eu queria que... A gente já vai estar indo para o final, né? A gente já vai encerrando. Tem duas perguntas, Rafa? Mas eu só queria fechar o raciocínio disso. Dessa engrenagem, como é que a propaganda influencia a sociedade, como é que a sociedade influencia a propaganda, né, John? É muito louco isso, né? É muito louco e vem desde sempre, né? E eu acho que durante muito tempo a propaganda influenciou mais a sociedade do que a sociedade influenciou a propaganda e eu acho que isso está começando a se inverter. E aí é que a gente precisa de mais diversidade. É. Porque se a sociedade vai começar a influenciar na propaganda, eu preciso ter, no meu time, na minha agência, a sociedade. A sociedade refletindo. Exatamente. Eu não posso ter só a sociedade que eu tenho ali, a minha bolha, né? Porque vamos produzir mais propagandas que refletem tudo isso, né? Bom, voltando ao programa de estágio e as contratações aqui da Thompson, eles estão perguntando se você acha que a agência pode influenciar os clientes também nos processos seletivos e de contratação deles. Eu acho que sim, com certeza, na verdade. Acho que sim. Eu acho que a gente o ser humano do pé é por exemplo. O exemplo que você falou, né? O ser humano do pé é por exemplo. É o poder do exemplo. Muita coisa nos inspirou. Para a gente chegar, para a gente estar junto aqui fazendo esse Facebook Live, a gente foi no Bradesco, a gente foi no Carrefour e a gente viu exemplos tão lindos, tão ricos, que aquilo nos deu muito mais ganas de fazer o que a gente está fazendo. Carrefour é cliente da Empregue Afro, Bradesco não, tá? Mas a Avon é nossa cliente, a Bayer, a Johnson & Johnson. A Bayer que é nosso cliente, a Johnson & Johnson, que são nossos clientes. A gente tem clientes que a gente compartilha. Exatamente. E o que é legal, gente, nós divulgamos o programa de estágio da Thompson e vocês nos comentários vão ver como se inscrever e também estamos buscando profissionais efetivos, tanto para a área de atendimento, para a área de mídia. Na criação ainda não tem vaga, né? Ainda não, mas vai ter. Mas vocês fiquem ligados aí na nossa página da Empregue Afro para mandar o currículo. mas pode mandar, que fica no nosso banco de talentos. Porque isso é legal também, porque às vezes surgem frilas. Sim. A agência contrata muito para trabalhos pontuais. Exatamente. Por exemplo, a gente precisa muito de um novo olhar em produção. Sabe, pessoas que saibam abrir uma câmera num lugar diferente e consigam captar uma emoção de um jeito que a gente não chegou lá. A gente precisa muito de editores, pessoas que saibam editar. Então, assim, sabe, todas essas pessoas, elas podem entrar como frilas e serem contratadas, mas, assim, esse olhar a gente precisa muito. Viu, gente? É só acompanhar a nossa página que a gente vai divulgar as vagas e vocês podem estar aqui logo mais. O nosso programa, eles estão pedindo para falar mais do programa 2020 Empregue Afro e Thompson, né? O nosso programa é a longo prazo. A Empregue Afro tem um contrato com a Thompson, porque a gente sabe que não vai transformar 20% de negros da agência assim em pouco tempo, né? A nossa meta inicial são 24 meses, dois anos. Para que isso aconteça, a gente vai ter um programa de conscientização e educação interno. Isso é bacana, isso eu posso falar com todo orgulho aqui do lado do John também, porque todo o borde da agência entendeu esse trabalho de conscientização que precisa ser feito a começar de casa. Então, semana que vem, a gente vai ter uma semana inteira de palestras e treinamentos sobre viés inconsciente, que é essa reprodução de preconceitos que a gente tem sem perceber piadas e situações que a gente fala, igual aquele diretor que trabalhou comigo, tipo, por que você não está arrumado? Como não, né? E inúmeras outras situações, o viés inconsciente, como é que a gente combate isso, como é que a gente combate o racismo com isso. A gente vai ter palestras sobre afroconsumo, que é bacana, como é que a população negra consome, como é que ela escolhe, o que que ela produz. A gente vai ter roda de conversa com homens brancos, com homens negros, com mulheres negras, com mulheres brancas, como é que a gente constrói isso. E, que mais, Rafa? Estou faltando uma, né? Ah, e a Djamila Ribeiro aqui, falando um pouco também sobre essa sociedade, que ela é filósofa, ela é um ícone atual no feminismo negro e nessa construção dessa sociedade cada vez mais tendente a ser diversa. Então, esse programa de formação interna da Thompson, para os profissionais da Thompson, para todos os publicitários, é o melhor que a gente pode desenhar e eu fico feliz porque a Thompson seguiu tudo aquilo que eu sugeri. Primeira coisa que eu falei, para todo o board, vamos disseminar essa conscientização que todos os profissionais, publicitários, todo mundo que trabalha aqui, que está engajado, são 500 funcionários, não é, Djamila? São, é por aí. É, 300, eu tenho uma exagerada. É, 200, mas tudo correr bem 500 daqui a pouco. Isso, mas 300 funcionários hoje refletindo sobre essas questões que envolvem as disparidades entre brancos e negros na nossa sociedade e como é que isso tem que ser desmistificado, como é que a gente dissemina essa conscientização e essa educação. Esse é o papel que as empresas têm que fazer e esse exercício interno primeiro da conscientização e da educação. Em paralelo a isso, a gente vai trabalhar a inclusão, porque isso é diversidade. Disseminamos a consciência, esse pensamento que o John tem hoje, muito da inquietude própria, né, que é muito do Ezra também, que é o CEO da agência e a gente vai cutucar todas as pessoas com esse bichinho, todos vão ser mordidos pelo bichinho do olhar da diversidade. E a inclusão, ela tem que acontecer em paralelo, que é a contratação de mais profissionais negros, que é o nosso foco da Empregue Afro. Quando a gente fala em diversidade, a gente fala de mulheres, a gente fala da população LGBT, de pessoas com deficiência, todos esses pilares foram trabalhados na agência ao longo desse tempo e tem essa representatividade aqui. Não tinha a questão do negro, que é a expertise e a especialização da Empregue Afro, por isso que a gente está frisando muito. mas a Thompson também não deixa de olhar os outros pilares da diversidade. E é por isso que o nosso programa é longo, por isso que a gente vai ao longo de 24 meses cada vez mais inserindo, trabalhando na inclusão. Por isso que a gente pensou nessa live aqui para vocês. Mês que vem teremos outra com outros profissionais e a ideia é que a gente possa mostrar o exemplo de quem está por trás e que muitos de nós profissionais negros não conhecemos, trajetória, dia a dia de trabalho e competências e a gente espera a interação de vocês cada vez mais para que essa construção aconteça, para que a gente tenha cada vez mais negros aqui dentro. John, você pode falar seus recados finais, suas considerações? É difícil encontrar alguma coisa que a gente não tenha falado aqui. Na verdade, eu queria agradecer muito vocês por terem nos ajudado nesse começo, de verdade. O que eu acho que a gente está falando aqui é sobre legado. a gente é uma agência que está há 150 anos no mercado, há 80 anos no Brasil e o nosso legado não pode ser só a construção de marcas e campanhas lindas, o nosso legado tem que envolver pessoas e sociedade. Então, o que a gente está construindo agora é um legado. Então, que mais agências pensem também no legado que elas querem deixar para a sociedade. Sim, eu falei isso numa reunião que nós tivemos com todo o board, eu acredito seriamente que a Thomson está sendo pioneira mais uma vez porque nas propagandas que vocês produzem vocês já são pioneiros. A inovação é uma marca da Thomson. Quem pesquisou sobre vocês e vê e acompanha tudo o que vocês fazem já percebe essa marca da inovação da Thomson especificamente. Então, a inovação no programa, na forma como a gente está fazendo com certeza vai deixar um legado para a sociedade, vai influenciar pessoas cada vez mais, clientes e marcas e acho que o mais importante, John, que é esse trabalho ser feito de verdade. Há várias motivações em vários lugares mas eu sei que a Thomson está engajada de verdade. A primeira agência que tem uma mulher na criação. Isso, a primeira mulher na criação na história da propaganda mundial foi na Thomson. Foi na Thomson. Estamos falando de 1800 e bolinhas. Não, e são coisas que as pessoas reclamam porque não tem mulher, porque não tem negro e olha, vocês não sabiam, eu também não sabia, fiquei sabendo agora. Então, isso já representa um pioneirismo. Sim. E a gente está desbravando caminhos, fazendo tudo com muito carinho, com muito cuidado para ser de verdade. E essa é a marca do Empreguiafro, essa credibilidade, essa consistência que com a Thomson casou e está maravilhoso. Obrigada por vocês terem ficado aí, por terem assistido a gente. Obrigado. Curtam a página da Thomson, acompanhem as coisas que eles fazem, acompanhem as coisas da Empreguiafro, a gente se vê na próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.